cromita temos na imagem grãos escuros praticamente opacos de cromita um agregado denso de grãos arredondados de cromita é um depósito estratiforme depósito de bush felt na áfrica do sul onde a cromita então forma camadas e evidentemente a cromita deve ser analisada com mais propriedade na microscopia de luz refletida em lâmina delgada a luz transmitida ela se apresenta marrom escuro a praticamente opaca como é o caso aqui mas em alguns pontos ela mostra como aqui no cruzamento dos fios vamos usar a objetiva de médio aumento para ver isso de perto aqui ela mostra em alguns pontos esta luminosidade em marrom avermelhado escuro então essas cores são típicas para a cromita quando a sua espessura é bem menor que a espessura padrão de uma lâmina delgada espessura de 30 micra então se ela está com uma espessura menor que 30 micra ela pode se apresentar translúcido dessa maneira isso pode acontecer nas bordas do grão ou em outras porções do grão mas esta é uma característica diagnóstica que é importante para cromita este agregado de cromita aqui não apresenta quase nenhuma dessas translucências nós temos um que outro ponto aparecendo mas muito pouco em outros depósitos isso fica mais fácil a nicóis cruzados a imagem esta nós temos cores cinzentas para um que outro plagioclásio e nós temos cores cores intensas para as olivinas que ocorrem junto a esta cromita então a cromita em lâmina delgada pode ser não identificada mas pelo menos temos uma sugestão que se trata de cromita por esses pontos em que ela se apresenta translúcida em marrom avermelhado escuro e aqui temos mais um ponto observando de perto temos essa reflexão aqui lembra muito as reflexões internas da hematita na luz transmitida mas a hematita é mais vermelha ainda então essa cor aqui essa essa transluce translucência a pirita por exemplo jamais vai mostrar e a magnetita jamais vai mostrar portanto isto nos ajuda a sugerir que este mineral é cromita comощrada comощrada com está commassível , com com com